Vocês sabem que eu tenho um amigo que é professor de teologia. Ele me contou de aderço uma história que começou há cerca de 10 anos atrás. Ele estava no início de um ano letivo, entrou na sala para dar a sua primeira aula e foi então que conheceu e viu pela primeira vez um aluno de nome Tony. Tony estava sentado lá no fundo, era um rapaz loiro. E na saída da aula o Tony se aproximou do professor e falou Professor, o senhor está dando aí uma aula de teologia da fé? Eu queria que o senhor respondesse com sinceridade. O senhor acredita em Deus? Diante de tanta violência e tanta maldade que há no mundo, o senhor acredita que Deus é amoroso, é bondoso? O Tony, na verdade, minha gente, ele acreditava que existia uma força superior, mas ele não acreditava no Deus da Bíblia. Eu só sei dizer que mesmo assim, tendo opiniões diferentes, o professor, meu amigo e o aluno acabaram mantendo um bom relacionamento. E aí com o tempo, sempre depois da aula, o Tony, ele chegava no professor e sempre fazia uma pergunta para questionar a existência de Deus. O tempo passou e aí chegou o dia da prova final. O Tony fez a prova, entregou ao professor e disse, professor, como a gente vai se ver hoje pela última vez? Eu queria saber o seguinte, o senhor acha que um dia eu vou encontrar Deus? O professor disse, não. Não? Poxa, eu pensei que a sua matéria fosse para nos empurrar Deus para o goela abaixo. Pois é, meu caro Tony. Você não pode encontrar Deus simplesmente pelo fato de que Deus não está perdido. Mas eu tenho certeza que um dia Deus irá te encontrar. Ele disse isso, Tony balançou a cabeça e foi embora. Eu só sei dizer que um tempo depois, o professor ficou sabendo que o Tony havia se formado. E há cerca de três anos atrás, soube através das redes sociais que o Tony estava com câncer. Ele pensou na época em procurá-lo. Mas um dia, ele estava na escola, na sua sala, corrigindo algumas provas, uma tarde chuvosa. Alguém bate em sua porta, professor? Pois não? Ele vê ali um sujeito magro, careca. Posso entrar? Sim, o que você deseja? Ô, professor, o senhor não está me reconhecendo? Eu sou o Tony. Ô, Tony, é que você está... Você está diferente. Ah, eu sei. É a quimioterapia. Mas, meu irmão, e aí? Como é que você está? O que os médicos disseram? Que eu tenho poucas semanas de vida, professor. Poxa, eu nem sei o que dizer, Tony. Tudo bem. Mas como é que você está reagindo a tudo isso? Você tem vinte e poucos anos? Como é que você está encarando tudo isso? Ah, professor, poderia ser pior. Como assim? Eu poderia ter cinquenta anos e ainda não ter descoberto meus valores, meus ideais. Eu não entendi. Eu poderia ter cinquenta anos e ainda acreditar que bebida, que mulheres e ganhar dinheiro fossem as coisas mais importantes da vida. Ah, entendi. Mas, professor, eu vim aqui hoje sobre algo que o senhor me disse quando a gente fez a prova final. Me lembro. O senhor perguntou sobre Deus e eu falei será que Deus ouve a gente? Será que um dia eu vou encontrar Deus? O senhor disse que não, para minha surpresa. Que Deus iria me encontrar. Claro que eu me lembro desse dia. Pois é. Depois disso, eu sempre pensei nesse assunto. Mas nunca me aprofundei realmente nisso. Até que um dia os médicos tiraram o caroço da minha virilha e constataram que era um tumor maligno. Aí eu comecei a procurar Deus. E quando então o câncer se espalhou por todo o meu corpo eu comecei a bater com força nas portas dos céus. A procura de uma resposta, de uma cura, de uma solução ou somente de um alívio. Mas nada acontecia. Foi quando um dia eu acordei e ao invés de dobrar os joelhos coisa que eu fazia já há alguns dias e suplicar a cura, suplicar alguma coisa de Deus, eu me aquetei. E disse que daquele dia em diante ia ficar em silêncio. Decidi não mais questionar o silêncio de Deus. Decidi não mais ter medo do que aconteceria comigo depois da morte. Apenas me silenciei. Na verdade eu decidi também fazer algo que trouxesse algum sentido para a minha vida. já que eu tinha poucos dias de vida. E me lembrei também o professor de uma frase que o senhor disse uma vez de que a maior tristeza é a gente passar pela vida sem amar. E que tristeza igual seria a gente não falar dos nossos sentimentos para as pessoas que a gente ama. Então eu decidi começar pelo meu pai. O mais difícil. Lá em casa nunca falamos de sentimentos, nunca falamos de amor. entrei na sala meu pai estava ali lendo jornal eu disse pai eu queria falar com o senhor claro meu pai eu queria te agradecer por tudo o que o senhor fez para mim. Meu pai então foi abaixando os jornais. Não estou entendendo filho eu queria apenas dizer que eu te amo se eu pudesse escolher nascer de novo nasceria e escolheria você como meu pai. Eu senti muito a sua falta meu velho e meu pai então fez algo que eu nunca vejo ele fazer antes. Mesmo eu sendo maior do que ele ele me puxou para perto dele me colocou em seu colo chorou e disse eu também te amo meu filho. Com a minha mãe e com o meu irmão mais novo foi mais fácil. choramos nos abraçamos e ficamos ali um tempo compartilhando coisas que tínhamos mantido em segredo por muitos anos. E foi aí professor que algo mágico aconteceu. Eu senti dentro de mim uma felicidade uma tranquilidade uma paz que eu nunca havia sentido antes. E eu vim hoje aqui falar para o senhor que o senhor estava realmente certo. Deus me encontrou quando parei de questioná-lo ou de duvidar Deus me encontrou. Nessa altura meu amigo professor já estava com os olhos cheios de lágrimas passou a mão limpou as lágrimas e disse Tony o que você está dizendo é algo mais profundo do que você pensa e imagina. Você na verdade está revelando um segredo meu irmão de que Deus se agiganta dentro da gente quando a gente para de questionar o silêncio dele. Quando a gente para de buscar respostas para as coisas que simplesmente não possuem respostas é aí que Deus nos encontra através do amor. É isso aí professor. Tony será que você poderia dar esse testemunho um dia desses para os meus alunos? Claro com o maior prazer marcar então um dia mas o Tony não sobreviveu até a data acabou falecendo antes. E o ponto em que eu quero chegar com essa história é o seguinte qual é a coisa mais importante na sua vida? Se você soubesse que tivesse apenas 5 minutos de existência o que você faria? Sairia daqui correndo e ir até o banco sacar o seu dinheiro ou ligaria para alguém para dizer eu te amo? eu tenho o hábito minha gente de fazer algumas orações antes de me deitar e uma das principais é a seguinte senhor ajuda-me a lembrar que o meu amor é maior e mais importante do que tudo nessa vida senhor fica no meu coração para que o meu amor seja sempre maior que a inveja que a ganância que o ressentimento que a raiva Deus que as tuas mãos me guiem sempre em direção ao amor e me liberte Deus de tudo quanto é tipo de vergonha de medo receio de demonstrar falar e dar amor aos outros as pessoas que estão do meu lado eu sei que você veio hoje aqui de repente orar pedindo um emprego uma restauração uma cura prosperidade caminhos abertos mas o meu convite nessa manhã é para que você também tenha como prioridade na sua vida o amor muitas pessoas encaram o amor como um sentimento eu vejo o amor como uma capacidade capacidade de responder as pessoas com bondade compaixão e gentileza bondade é você ter a disposição de sempre estender a mão compaixão é você sentir o que as outras pessoas estão sentindo e gentileza é a disposição de você sempre ser gentil prestativo e atencioso com as pessoas e o amor é a somatória então da bondade da compaixão e da gentileza é na verdade o resultado natural de ser ligado menos ao nosso ego e mais ao nosso Deus e é esse o meu convite a fé é o que faz a gente alcançar milagres mas é somente através do amor que a gente ganha um novo significado na vida que Deus entra na gente muda e transforma o nosso coração então daqui pra frente você reze você ore você trabalhe você sonhe mas você nunca se esqueça de dar de compartilhar e de viver o seu amor se você recebeu essa mensagem essa manhã diga amém e troque a sua dor pelo amor pra que Deus se agigante cada vez mais em todas as áreas da sua vida amém 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 Amém.